Obrigado, muito obrigado Pela grande noite Eu queria agradecer a presença de todos Da BediNation Para esse episódio de Travel Talk Com o Rob Baker Então eu estou sentado num jardim lindo Em Salt Lake City, Utah Eu não sei sobre você Mas para mim Viajar definitivamente É uma linda Da noite, essa noite E nós vamos ter Rob Baker, um grande expert Que vai compartilhar informações Conosco, não somente sobre O PS Platform Que todos tem A vantagem de ter Mas também sobre A BediNation Dream Vacation A mesma coisa para mim O mundo está acordando Viajar Está voltando Está voltando De todos Aos registros anteriores Depois da pandemia Bom tempo para dar Boas-vindas a vocês todos Para o Travel Talk com o Rob Baker Muitos de vocês gostariam de dizer Boa noite Bom dia E alguns de vocês estão no meio da noite Uma boa oportunidade De vocês todos terem Esse treinamento de produto De viagem Para ter todas as boas memórias Que o Rob Baker está compartilhando conosco Compartilhar com seus grupos de amigos Suas famílias Para viajar o mundo Eu pessoalmente Estou muito excitado Isso é uma das grandes coisas Que eu fiz na minha vida Minha família viajou ao redor do mundo E nesse ponto Eu tenho meus netos E eu estive no Reino Unido Tailândia E é um grande prazer estar com vocês Sem mais demora Voltar o microfone oficialmente Para o nosso Expert mundial Sobre viagem Rob Baker Robert É com você Obrigado 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 Para mim é muito bom Estar aqui com vocês No Travel Talks Então gostaria de Compartilhar minha apresentação Vamos começar aqui Então queria Das boas vindas para todo mundo E isso realmente é importante Para o nosso webinar training Então Tem muitas informações boas Sobre o que está acontecendo agora Então Sobre as viagens mundialmente Falando Então vamos falar Nossa Nosso Todo Nosso workshop Que nós fazemos toda sexta Toda quarta-feira Eu realmente Dar suporte nesse webinar Para esse Ter esse Ecoloft Subscription Então Vai estar disponível Para você Fazer o review Desse depois Você pode pegar o link Do treinamento Para a sua organização Então muitas coisas Que nós vamos falar hoje Nós temos Por favor Se tiver Se tiver Alguma caneta Um papel Para você ir anotando De modo que nós possamos Rever todas as coisas Que nós vamos falar Então vamos falar Coisas que são importantes agora São as regras do Covid Para voos internacionais O general O general corona travel Updates Vão ter atualizações Então nós também Vamos falar Sobre a terminologia Do second traveler Do segundo viajante E vamos falar Do PS basics E vamos falar um pouco Sobre o nosso New Do segundo viajante E vamos falar Do PS basics E vamos falar um pouco Sobre o nosso No Nosso novo New dreams vacation Então Quero falar agora Então Eu vou Altamente recomendo Para vocês fazerem Viagens internacionais Você entrar nesse site HTTPS Apply.joinsherpa.com Isso é um site importante Que você Se você vai viajar Internacionalmente Te provar Ele te dá Informação importante Sobre as viagens Você pode Ter detalhes Sobre as viagens Que você quer fazer Sobre as conexões Que você tem também Se você tem Uma viagem Se você tem conexões Você pode Botar essa informação aqui Então Tem um demo Aqui Isso Nós temos O que você Precisa fazer Uma vez Que você tem Um ticket De voo Eu recomendo Que você Fez Uma reserva Para esse Ticket Pega o itinerário E Se tem conexão Você vai Pega o Pega o Número do voo E vai no sistema E vê todas as restrições Que você vai ter Então Porque todo País Todo aeroporto É diferente A respeito Dos regras E regulamentos Para você Entrar em outro País Mesmo que você Está fazendo Conexão Isso é um Exemplo Nós falamos De United States Para Dubai Então Nos Estados Unidos Você vai Sai dos Estados Unidos Para No Reino Unido Vai para Dubai Então Dubai United Kingdom Estados Unidos Então Você tem aqui Você Veja como é que Isso funciona Então Conforme você Coloca Você vai Uma informação Atualizada Das regras Que cada Aeroporto E cada País Então Você vê Uma Estrela vermelha Você vai Clicar No Seção De detalhes E Vai mostrar O que é Necessário Para você Entrar no País De novo Depende do País Que você Está vindo Do país Que você Está indo Vai exigir Algumas Coisas Que você Tem que Ter Testado É Uma grande Conversa Isso Vacina É Mandatório Você Ter a vacina Uma vez Que você Chegou Fez isso Você tem Muitas Dois de Cabeças Antes de Você Planejar Sua Viagem Vá Nesse Website E Aprenda Saiba O que você Tem que Fazer Quais São As Diferentes Regras Para você Não Ter um Tempo Ruim Quando Você Chegar No Aeroporto Em Adição Você Tem Restrições Como Essa Você Vai No Aeroporto De Londres Por Exemplo Mesmo Que Você Está Viajando Você Está Vindo Dos Estados Unidos Mesmo Que Você Não Vai Entrar Em Londres Ele Vai Precisar Você Vai Precisar Ter Um Teste De Covid 19 Nem Que Você Chegar No Aeroporto Só Então É Muito Importante A Informação É Muito Importante As Companhias Aéreas Então Depende do País Que Você Está Vindo Para Todos Países Europeus Você Vai Ver Isso Rapidamente Você Vai Viajar Vai Viajar Dos Estados Unidos Para O Reino Unido Então É Só A questão De Estatística Mas É Interessante 52% Dos Americanos Acima De 18 Anos Está Considerado São Considerados Totalmente Vacinados No Estado Na Reino Unido 53% Um pouco Acima Então É Importante Saber Isso Porque As Pessoas Estão Sendo Vacinadas Mais Países Vão Estar Abertos Para Permitir O que Você Tem Que Fazer Para Entrar Então Então Aqui Fala Embaixo Fala Que As Vacinas Estão Andando Estados Unidos Se Você Visita Estados Unidos Você Tem Que Fazer O Teste Em 72 Horas Antes Então Nos Estados Unidos Está Exigindo Que Você Seja Vacinado Entre Estados Unidos E Um Tipo De Um Passaporte Internacional De Quem Está Vacinado Que Que São Chamadas Vacinas Aprovadas Então As Pessoas Tem Que Decidir Que Elas Vão Estar Vacinadas Para Não Ter Problemas Então No Final Do Dia Se A Pessoa Vai Tomar O Risco Se Ela Está Vacinada E Não Deve Ter Problema Então Eu Espero Que O Passaporte Talvez Não Aconteça Muitos Países Vão Estar Exigindo Isso Aqui De Novo Todos Os Tipos De Países Europeios Estão Pedindo Coisas Diferentes A Grécia Por Exemplo A Grécia Está Você Pode Estar Lá Está Muito 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 Duro Para Entrar Na Grécia Então Não Tem Restrição De Quarentena Você Pode Estar Lá Está Muito Duro Para Entrar Na Grécia Então Não Tem Restrição De Quarentena Para Estados Unidos Inglaterra Israel Então Você Pode Começar A pensar E fazer Suas Reservas Para Ficar Lá A razão Que eu Trouxe O Havaí Aqui É Porque O Havaí É um dos Top Destinos Top Que nós Temos Aqui Dos Estados Unidos Então O Havaí É um dos Meus Lugares Favoritos Para Viajar Então O Havaí Está Fazendo Muito Bem Está Reabrindo As Pessoas Estão Voando Para O Havaí Então Tem Um Relatório Estatístico Desde Que O Havaí Está Abrindo Mais Então Desde Abreu As Pessoas Estão Voando Mais Para Havaí Então Quase Penas Literalmente É a mesma Quantidade Em Março Então Dobrou Desde Fevereiro Então Nós Podemos Começar A Viajar De Novo Então Por que Isso É Importante Porque Você Está Fazendo Marketing Dubai Design Você Vai Ter O Lifestyle Subscription O PS Então Você Vai Poder Salvar Um Dinheiro Viajando Então Você Pode Fazer O Echo Lá E Você Pode Fazer Um Upgrade Você Vai Poder Encontrar Um Pacote A Grande Ilha Então Havaí Tem Várias Diferentes Ilhas Tem Kawai O Wahoo Waikiki Maui É O Meu Favorito Mas Cada Ilha Tem Suas Próprias Regras Na Bay Island Por Exemplo Agora Não Tá Precisando Cada Ilha Tem Suas Próprias Regras Na Bay Island Por Exemplo Agora Não Tá Exigindo Teste Covid De Novo Entra No Website E Vê Quais São As Exigências Para O Lugar Que Você Vai Estar Viajando Então Se Você Vai Viajar Para O Havaí Eu Recomendo Que Você Tenha O Clear Ambassador Uma Aplicação Do Celular Então Você Tem Que Fazer Um Google Vai No Seu App Store E Procura Procura How I Clear Ambassador O Aplicativo Para Você Coloca Todas As Informações Qual Ilha Que Você Vai Viajar Para Entrar Para Ter Mais Detalhes Para Você Poder Ir Para Lá Então Algumas Coisas Cruise Information Então Provavelmente Os Cruzeiros Foram Os Mais Afetados De Qualquer Outro Fornecedor O Negativo É Que Eles Você Tem Que Estar Vacinado As Linhas De Cruzeiro Ninguém Ninguém Que As Pessoas Para Entrar Num Cruzeiro Vai Ter Que Estar Vacinados Agora Problema Disso Se Você Vive Nos Estados Unidos O Estado Da Flórida É Um Porto Muito Grande De Cruzeiros Que Vai Miami Fort Lauderdale E Eles Estão Agora Passando Muito Então É Um Flórida É O Porto Número Um Dos Estados Unidos Para Cruzeiro Ele Não Te Ele Não Te Permite Você Ser Discriminado Em função De Estar Vacinado Ou Não Então Você Não Pode Falar Para As As Tem Que Estar Vacinadas É Ser Discriminado Em função De Estar Vacinado Ou Não Então Você Não Você Não Pode Falar Para As As Têm Que Estar Vacinadas Porque É Uma Questão Pessoal Das Pessoas Então A Pessoa Tem Que Procurar Para O Seu Médico Particular Então Então Você Pode Querer Não Tomar Vacina Eu Gosto Que A Flórida Estar Fazenda Texas Estar Fazendo A Mesma Coisa Todos Os Cruzeiros Estão Dos Estados Unidos Eles Não Podem Ser Mandatórios A Vacina Então Você Pode Caribe Norweggian Então Você Pode Pegar Um Cruzeiro Quando Quando Se Fala De Canadá Canadá É O Pior Do Mundo Eu Não Recomendo Que Ninguém Vá Para Canadá Hoje Eu Desculpa Por Isso Mas Porque Eu Tenho Família Tem Que Ir Para Canadá Você Entra No Site Arrive Can www. Can www. Tudo Que Você Tem Que Fazer É Procurar Por Arrive Canada Para Você Ter O Detalhe Do Que Está Acontecendo Mas É Literalmente É O Pior País Para Você Viajar Hoje No Hemisfério Norte Hoje O Tailândia Tailândia É A Prova A Quarentena Waves Para Turista Então Alguns Países Da Ásia Estão Falando Vacinando Para Mais Informância Eu Recomendo www. cdc.gov Barra Coronavírus Então A gente Vai Te Dar Todos Os Detalhes De Tudo Que Você Precisa Saber Detalhes De Tudo Que Você Precisa Saber Sobre Resultados Estatísticas De Diferentes Vacinas O que Está Acontecendo Com Elas Diferentes Resultados Isso É Um Bom Site Para Vocês Fazer Checagem E Também Vai Te Dar Informação Sobre O que Você Precisa Fazer Para Viajar Vamos Para Alguns Características Importantes Da Nossa Plataforma Você Você Está Procurando A Plataforma Nós Temos Um Benefício Novo No Dashboard Você Sabe O Dashboard Tem Três Sessões High Touch High Tech No Subscribe Dashboard Do lado Direito Você Olha Na Esquerda Do Screenshot Você Tem Destinos Preferidos Seguro De Viagem E Esse Esse Brand New Esse Novo Air Ticketing Apenas Está Mostrando Sua Website Não Está Não É Para Ásia Nem Para Europa Foi Desenvolvido Para As Companhias De Tomar Para Comprar Ticket Você Pode Olhar Aqui No Lado Direito Na Área De Benefício Na Sessão De Benefício E Você Vai Travel Now Travel Savings Um Hotel Aluguel De Carro Tem Também Ticket De Voo O Novo Aqui É Novo Air Ticketing Então Você Vai Clicar Lá E Vai Direto Para Air Ticketing Então Nós Temos Vamos Falar Sobre Seguro De Viagem Em Alguns Minutos Se Você Precisa De Segura De Viagem Tem Aqui Disponível Para Estados Unidos E América Do Sul Você Vai Perceber Que Você Vai Para Qualquer Um Dos Das Sessões Que Você Pode Fazer O Registro Para Hotel Aluguer De Carro Voos Você Vai Clicar Aqui Você Vai Ver Que Aqui Embaixo Você Vai Ver Aqui No Hotel Quando Você Registra No Hotel Você Tem Um Seguro De Viagem Então Vai Lá Vai Ter A Seção Do Que Do Que O Seguro De Viagem Vai Estar Incluso E Vai Ter Covid Insurance Seguro Para Covid Seguro Médico Para Covid No Booking Engine Você Vai Para O Dashboard Do Lado Esquerdo Embaixo Você Vai Abrir O Booking Engine Tem A Seção Aqui No Meio Que Diz Tudo Que Você Precisa Para Uma Viagem Boa E Segura Tem Essa Informação Sobre Updates De Viagens E Isso Eu Queria Mencioná-lo Eu Todo Mundo Me Pergunta O Tempo Todo Você Está Viajando Nós Temos 8 85 Milhões De Dólares Que As Pessoas Economizaram De Viagem Desde Janeiro Desse Ano Então As Pessoas Estão Viajando Sim Estão Estão Salvando Dinheiro Sim Eles Estão Então De novo Tenho Aqui O Nosso Dashboard Do Lado Direito Airline Tickering Do Lado Esquerdo Embaixo Você Clica Aqui Então Esse É O Visual Do Nosso Atual Dashboard Então Agora Importante Nós Estamos Tendo Muitas Pessoas Registrando Tickets Na Nossa Nova Plataforma Eu tenho Que Lembrar Vocês Você Não É Um Agente De Viagem É Contra Nossa Polícia Política De Fazer As Pessoas Viajarem Que Não São Membros Do Programa Você Não Pode Bocar Para Pessoas Que Não Vão Viajar Com Você Você O Que Nós Estamos Fazendo Nós Temos Boa Fé Te Fornecendo Acesso A Isso Com Antecipação Que Nós Vamos Honrar Os Procedimentos E Não Vamos Dar Links Para Amigos Família Qualquer Um Para Que Você Dê Esse Benefício Para As Pessoas As Pessoas Para Ter Benefício Elas Tem Que Viajar Com Você Ou Elas Tem Que Adquirir Ser Membros Também Então Me Faça Por favor Não Dê O Link Dos Nossos Fornecedores Para As Pessoas E Não Tente Ser Um Um Agente De Viagem Nós Vamos Ter Logo Um Programa De Agente De Viagem Mas Você Não Pode Serviço De Viagem E Você Pegar O Quartão De Crédito Como Agente De Viagem É Ilegal Principalmente Nos Estados Unidos Então Toma Cuidado Com Isso Porque Nós Temos Muitas Pessoas E Eu Tenho Um Desafio Por favor Não Faça Isso Você Não Pode Você Pode Bucar Uma Viagem Se A Pessoa Vai Viajar Com Você Se A Pessoa Vai Viajar Com Você Ok Você Que Tem Que Pagar Para Isso E Você É Responsável Por Essa Reserva Então É Um Benefício De Membro Apenas Isso É Privado É Para Você Parte Da Política E Dos Procedimentos E As Condições Que Nós Tivemos É Que Nós Vamos Manter A Privacidade De Todos Nossos Vendors Nossos Fornecedores Para Ter O Benefício Então Você Pode Falar Pode Se Envolva Com Isso Tal Tenha Acesso Faça Parte Da Sua Organização De Marketing Etc Então Isso É Como A Booking Engine Funciona Para Países Da América Do Sul Estados Unidos Você Tem Diferentes Bandeiras Aqui São Só Companhias Aéreas Então Ok Outras Coisas Que Você Precisa Saber Muito Importante Você Clica No No Book Travel Banner Engine Hotels É Vai No Meu Profile Tenha Certeza Que O Seu Nome Está Correto E Também Igual Que Está Igual Seu Passaporte Teus Documentos Você Tem É Um Então O Viajante Pode Ser Um Co-membro Clique No Link E Você Tem Direito De Ter Uma Pessoa Pode Ser Membro Com Você Então Todos Vocês Vão Ter A Lista Dos Cartões De Créditos No Sistema Quando Você Registra Uma Viagem As Pessoas Tem Que Pagar Para Poder Viajar Então Eu Sou Um Viajante Eu Conduzo Uma Transação Eu Põe O Meu Credicard Então Coloco Um Membro Da Família Como Segundo Responsável Então Você Coloca Um Membro Da Família Como Segundo Responsável Então Você Pode Usar O Credit Card Da Pessoa Para Pagar Por Isso Qualquer Viagem Que Seja Registrada O Nome Do Passageiro Principal Você É O Membro Principal Ou Com Membro O Mesmo Nome Tem Que Bater Com O Credit Card Então 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 Para Isso Não Dá Um Problema De Fraude Então Tem Que Bater O Nome Com O Cartão De Crédito Como Eu Disse Antes Você Coloca Sua Informação De Cartão De Crédito Aqui Então Esse Então A pessoa Comembra Vai Também Ter Que Um Cartão De Crédito Então Você Pode Adicionar Viajantes Adicionais Vai Aqui Sim Você Vai Adicionar As Pessoas Que Vão Estar Viajando Como Você Quantas Pessoas Se Quiser Então Você Vai Mas Você Vai Estar Pagando Para Isso Com Seu Cartão De Crédito Hotel Você Pode Registrar Até Cinco Quartos De Hotel Na Plataforma Tem Isso Em Mente Quando Você Vai Pelo Processo De Registrar Se Você Coloca Quatro Quartos O Seu Quartos Vai Ser O Número 1 E Vai Te Mostrar Vê Aqui Na Esquerda Embaixo Aqui O Convidado Número 2 O Convidado Número 3 É Onde Você Põe O Nome Das Pessoas Que Vão Viajar Com Você Você Paga Tudo Olha Isso 51% De Economia Para Flórida Ok Todo Mundo De Economia Para Flórida Ok Todo Mundo Tem O Benefício Dos Economias Desse Grupo Para Hotel Rooms Vai Ser Seu Você Vai Economizar 51% As Pessoas Que Estão Viajando Com Você Vão Ter O Benefício Da Economia As Pessoas Você Pode Ter Extra Rooms À Vontade Então Você Pode Registrar Múltiplos Quartos Ok De novo Você Não Pode Registrar Para Qualquer Pessoa Que Não Vai Viajar Com Você O Viajante Chamado Membro Assim Que Ele Tem Que Ser Acima De 21 Anos E Tem Que Ter Cartão De Crédito Você Entra No Profile E Adiciona O Cartão De Crédito Se Você Tiver Problema Nos Benefícios Que Você Tem Então Esses Benefícios São Eligíveis Para Você No Seu País O Dashboard Te Proporciona A Abilidade De Talvez Talvez Você Você Ter O Seu Country Dashboard Você Tem Os Benefícios Não Apenas Em Viajar Você Pode Ser Qualquer Benefício Qualquer Benefício Que Você Tem Internet No Seu País Pode Colocar No Seu Dashboard Seu País Então Em Adição Você Tem Issues Qualquer Problema Seu Questões Você Tem Vendors Fornecedor No Dashboard Você Vai Mandar E-mail Para TravelService.com Você Vai Ter Para Ticket Da Companhia Aérea Então Você Vai Ter Todas Essas Outras Coisas De Hotel Ticket Da Companhia Aérea Então Você Vai Ter Todas Essas Outras Coisas De Hotel Não Não E-mail Para Não Manda E-mail Para A gente Só Clica No Suporte No Booking Engine Você Clica No Suporte Quando Você Clica No Suporte Você Vai Ver Todas As Formas Diferentes De Comunicar Com Nosso Time De Viagem Então O Suporte Serve Para Questões Gerais Você Tem Um Problema De Registro Então Mande Para Os Afiliados Com Que Você Vai Viajar Então Então Você Tem Live Chat Então Realmente É Disponível Em Tempo Real E As Pessoas Vão Ver O Que Você Está Fazendo Ao Mesmo Tempo Então Então Você Pode Clicar E Conversar Com O Suporte Suporte Então Para Você Ter Benefícios Adicionais Então Nós Temos As Questões Geralmente Feitas Então Tudo Isso Está Na Sua Linguagem Se Você Está Aqui Pela Primeira Vez No Seu Booking Engine Não No Dashboard Mas No Seu Booking Engine Você Vai Selecionar A Sua Moeda E Sua Linguagem E Finalmente Eu Queria Lembrar Vocês Que Nosso Novo Programa Chama Dream Vacation Nossa Primeira Viagem Vai Ser Para Dubai Em Setembro Se Você Não Te Registrou Ainda Para Isso Tenta Entrar Na Lista Vai Ser Incrível Uma Viagem Incrível As Pessoas Estão Tentando Adivinhar Quão Valioso É Isso Você Não Pode Determinar O Valor Porque Tem Muitas Coisas Acontecendo Nessa Viagem Vai Ser Uma Experiência Mas a proposta Você Vai Estar Viajando Com Os Executivos E Os Donos Da By Design E As Viagens Que Nós Vamos Fazer Juntos Você Vai Viajar Com A Família By Design Vai Ter A Oportunidade De Viajar Juntos E E Você Estar Junto Com As Pessoas Executivas Como David Por Exemplo Então Você Pode Viajar Com Ele Conversar Com Ele Como É Ter Sucesso Nessa Indústria Encontrar Com Shelly Natina E Todo O Time Imagine Você Viajando Com Essas Pessoas Então Estar No Meio Dessas Pessoas Isso Tem Muito Valor Para Você Viajar Com Os Líderes Da By Design No Evento Que Nós Temos Um Grupo Tem Oportunidade Das Pessoas Conversar Compartilhar Os Segredos Do Sucesso Como Isso Então Também É Muito Representativo Para Minhas Empresas De Viagem Eu Também Vou Fazer Várias Dessas Viagens Inicialmente Mas Nós Temos Uma História De Nós Criamos Uma Incrível Cultura Então Lembra Disse É Absolutamente Fantástico Você Vai Ver Fazer Viagem Os Times Que Viajam Juntos Ficam Juntos As Pessoas Estão Viajando Com Você Cria Relacionamento E Com Quem Você Vai Viajar Ao Redor Do Mundo Com Você Vai Viajar Com As Pessoas Que Você Quer Viajar Então Você Quer Viajar Com Seu Time Então Cria Relacionamento Cria Uma Cultura Em Outra Palavra Outra Coisa Que Vai Vim Em Dezembro Então Vai Ser E Última Vai Ser Nós Vamos Ter Isso Cada Semana O Ano Vai Ter Um Tempo Que Vai Estar Acontecendo Isso Nós Vamos Introduzir Algo Em Outubro Do Próximo Ano Vai Ser Incrível Então No Final De Outubro Nos Estados Unidos Nós Vamos Viajar O Mundo Inteiro Então Nós Vamos Ter Os Detalhes Não Tenho Os Detalhes Disso Ainda Mas Vai Então Vou Oficiar Uma Coisa Que Ninguém Faz É Incrível Então Estados Unidos No Final De Outubro Então Nós Vamos Viajar E Vamos Ver Estar Junto Com Isso Então Estou Muito Animado Com Isso Com Esse Dream Vacation Você Não Registrou Para Isso Ainda Então Está Quase Esgotado Se Você Está Na Lista De Espera Então Dave Então Eu Quero Voltar O Microfone Para Você Obrigado Rob Minutos Foi Fantástica As informações Sobre A Dream Vacation E A Primeira Viagem Em Setembro Para Dubai Eu Sei Que A Primeira Experiência Vai Ser Fantástica Eu E Minha Esposa Estivemos Em Dubai Algumas Vezes Então Nós Tivemos As Várias Coisas Que Eu Fiz Lá Foram Muito Legais Então Quando Eu Estava Em Dubai Uau Eles São Muito Incríveis Compartilhar Essas Memórias Junto Com As Pessoas Que Você Sabe Que Você Ama E Boa Notícia Disse E E Essa Viagem Já Está Completamente Esgotada De Verdade Está Completamente Esgotada Em 29 Minutos Então Isso É Uma Pequena Indicação De Que Essa Viagem Vai Ser Definitivamente Fantástica Isso É Uma Pequena Indicação De Que Essa Viagem Vai Ser Definitivamente Fantástica Pode Pode Ser Que Nós Tenhamos Alguns Quartos Adicionais Mas E Você Concorda Comigo Que Dubai É O Primeiro De Muitos Muitas Incredible Dream Vacations Que Nós Vamos Fazer Ao Redor Do Mundo Então Muito Bom Tempo De Estar Aqui Ter Essa Travel Talk Com Você Essa Noite Especialmente Para As Pessoas Que Estão Aqui No BD Dream Vacation Também Eu Queria Enfaziar Different Eu Tenho Certeza Que Nossos Brand Ambassadors Da By Design Vão Ter Certeza Que Estão Seguindo Todas As Policies E Todas As Políticas E Procedimentos Então Eu Agradeço A Você De Ter Toda Essa Palestra Que Você Teve Conosco Sobre Viagens E Para Que As Pessoas Podem Ter A Vantagem De Estar Viajando Eu Quero Falar Isso De Novo Para Você Você Fez Um Grande Trabalho De Enfatizar Isso É É É Importante Dave Porque Nós Negociamos Baseado Num Grupo Privado Então Não Está Disposto Para Estar Disponível Para Um Grupo Porque É Privado E se Eu Faço Isso Então Pode Se as pessoas Começam a fazer Diferente A gente Pode Perder Esse Benefício Eu Acho Que Esse Ponto Foi Muito Enfatizado Voltar Numa Coisa Que Você Está Falando Antes Que Estava Muito Animado Voltar Numa Coisa Que Você Está Falando Antes Que Estava Muito Animado Mas Eu Eu Acho Eu Acho Que Algumas Versões De Passaportes De Vacina Estão Se Tornando Realidade O Que Que Você Tem Visto De Sobre Isso Virar Uma Realidade O Que O Que Como Isso Seria Bom Vai Ser País Por País CDC Que É Uma Organização Mundial Atrás Das Cenas Tentando Colocar Isso Tudo Junto Como Um Um Aplicativo Mundial Então Que 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 Seja Reconhecido Ao Redor Do Mundo E Tem Algumas Dados Vacinação Individual E O Desafio Disso É Você Sabe Que É Um Registro Médico Pessoal Então Nem Todo Mundo Quer Compartilhar Isso Tem Muita Sensibilidade Nisso Ao Redor Do Mundo Especialmente Com As Pessoas Que As Pessoas Tem Restrições Para Estar Viajando Junto Então Eu Acho Que Quanto Mais As Pessoas Se Vacinarem Provavelmente Nós Vamos Ver Se Você Tem A Vacina Feita E Eu Espero Que O Passaporte De Vacina Vai Ser Voluntário Então Eles Estão Tentando Trabalhar Num Sistema Global Para Ter Parte Disso Para Ter Um Passaporte Um Passaporte De Viagem Global Então Que Você Tenha Se Vacinado E Esteja Capaz De Traquear De Ter O Registro Dessa Vacina Onde Foi Feita É Isso Como Eu Acho Que Vai Funcionar É Difícil Ter Todos Os Países Do Mundo Falando A Mesma Língua Mas Eu Gostaria Muito De Ver Isso É Por isso Que Eu Posso Imaginar Que Antes Do Sistema Global Está Pronto De Fato Vai Precisar Vai Ter Que Levar Um Pouco Mais De Tempo Por Contra De A 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 Então De Novo Essa Noite Foi Você Pode Concordar Comigo Que No Começo De Junho Milhares De Milhões De Pessoas Estão Viajando Então Uma Boa Ideia De Ter As Pessoas Escolher E Viajar Para os Lugares Que Eles Querem Para os Próximos Três Meses Ter A Vantagem De Ter Isso Através Da PES Platform Então É Uma Grande Forma De Salvar Um Dinheiro E Fazer Sua Subscrição Para ter O Lifestyle Subscription Então As Pessoas Vão Colocar Isso No Seu Calendar Então Coloca Suas Pessoas As Suas Familias Juntos E Usa Benefícios Da Nossa Plataforma Então Você Pode Ver Realmente A Verdadeira Vida Que Essa Vida Então Essa Subscrição Pode Ser Útil Para Membros Da Família Pode Ser Útil Para Membros Da Família Sim Absolutamente De Novo Rob Muito Obrigado Por Estar Conosco Essa Noite De Novo Nós Estaremos Juntos E Algumas Duas Ou Três Semanas Para Frente Então Obrigado Pelo Seu Tempo Pelo Seu Expertise E Obrigado Novamente Estar Conosco Mais Uma Vez A Noite Obrigado Todo mundo Tempo Ótimo Ótimo